o piquei e a Shakira mano era um dos casais mais badalados do mundo dos famosos né mas recentemente aí teve traição do piquei né com a Shakira e os dois se separaram mano e ela né surpreendeu a todos aí após mandar um guindaste na casa que ela morava junto com o piquei né para pegar uma árvore que tinha lá na casa isso chamou a atenção aí da internet né ela se separou e foi buscar o que é dela mano tá mais do que certo né e o piquei deve ter ficado muito chateado aí novamente com a Shakira né ela fez uma música aí sobre o término né ele não gostou também mas ela não está certa está no direito dela né pegando o que é dela mesmo que seja uma árvore aí ela tem o direito também de lançar uma música e o errado em toda essa história é o pequena que foi infiel com a Shakira traiu a cantora né tinha dois ou era três filhos com ela não me lembro certo e agora cada um segue a sua vida mas esse término aí segue dando o que falar ainda e aí o que vocês acham Será que que algum dia os dois vão reatar esse casamento acho muito difícil né a Shakira não quer mais o piquei de modo algum depois dessa traição mano deixa sua opinião nos comentários e é isso